Oi gente, tudo bem com vocês? Mousse de limão ele já é bom, né? Agora você imagina só ele com a cobertura de chocolate por cima, como que não deve ficar. E o bom dessa receita é que vocês podem estar fazendo ela dentro de uns potinhos e estar revendendo. Gente, vocês podem até ganhar uma graninha extra aí na sua casa. Espero muito que vocês gostem da receita, então se vocês querem aprender, não sai daí e vem comigo! E pra começar essa receita, vamos começar preparando o nosso ganache. Aqui na minha panela eu vou colocar duas colheres de sopa de margarina e uma xícara de açúcar. Agora vamos mexer esses ingredientes até o nosso açúcar e a margarina eles derreterem por completo. Sempre mexendo pra não ter perigo de queimar o açúcar. Eu já derreti aqui o nosso açúcar com a margarina, agora eu vou estar acrescentando duas xícaras de chocolate em pó e também 400 ml de leite. Tomem muito cuidado nessa hora pra vocês não se queimarem, tá bom? Agora vamos ficar mexendo esses ingredientes constantemente até ele começar a engrossar, tá bom? Então sempre mexendo pra não queimar. Uma dica legal que eu dou pra vocês é estar preparando o seu chocolate em uma panela grande, tá bom? Porque por conta do leite, esse chocolate acaba subindo, aí pode acontecer de estar sujando todo o seu fogão. Então coloca aí numa panela alta, tá bom? Grande, pra não acontecer isso e também sempre mexendo. E olha só, gente, o nosso chocolate já tá pronto. Deixa eu desligar aqui o meu fogo pra mostrar pra vocês mais de pertinho como que ficou. Ó, olha a consistência do nosso chocolate, ó, como vocês podem ver. Quando ele esfriar, tá vendo? Ele vai dar mais uma endurecida, tá bom? Vai ficar mais consistente. Então olha só, fiquei mais ou menos aqui uns 10 a 15 minutos mexendo esse chocolate, tá bom? É um pouco demorado mesmo, mas também é a única parte da receita mais demoradinha. Agora vamos preparar o nosso mousse, né, de limão. Aqui na minha travessa eu vou colocar duas latas de leite condensado. Lembrando que as latas de leite condensado que eu utilizo, gente, é de 395 gramas cada, tá bom? E suco de 4 limões. Agora é só a gente misturar esses ingredientes tudo muito bem, até ele formar uma consistência bem cremosa, tá bom? Vai mexendo, mexendo, que vocês no final vão ver o resultado que fica, gente, esse mousse maravilhoso. E olha só, gente, a cremosidade que fica esse creme, tá vendo? Que bonito, olha isso. Agora vamos passar esse creme pra uma outra travessa. Que eu vou estar utilizando essa quadradinha aqui, olha. Vamos despejar todo esse creme aqui na minha travessa. Vamos espalhar bem assim, olha, sobre todo o fundo da travessa, tá bom? Então agora vamos despejar a nossa calda de chocolate aqui por cima. Cuidado não deixar a calda de vocês, gente, muito dura, tá bom? Porque quando ela esfria, ela sempre vai dar aquela consistência. Então se você deixar muito tempo no seu fogo, pode ficar muito dura a sua calda, aí não vai ficar legal a sua receita, tá bom? E agora é só eu levar na geladeira. Eu vou deixar lá por umas 2 horas até ficar bem gelado. Aí depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa receita de mousse de limão com chocolate já tá pronta. Ficou por 1 hora na minha geladeira, tá bom? Agora eu vou estar tirando aqui um pedaço pra mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Essa receitinha, gente, fica super incrível. Vale muito a pena mesmo vocês fazerem na sua casa. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente, que delícia. Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!